para onde vamos hoje, amor? Vamos tentar um estacionamento gratuito? final da praia de bombas, está a 0800 lados, essa é uma boa coisa então tá bom o motorhome está aqui preparadinho bom dia, galera então, hoje a gente vai dar uma voltinha aqui por bombas vamos vamos lá 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 não consegue sentir, não? A gente preparou com um pouquinho de vodka Agora vim branco, hein, mãe? Não entendi bem Tá frio, amor? Tá frio, tá frio Então vamos pra casa, né? Vamos desarmar o acampamento Desarma o acampamento aí Ih, bateu um friozinho mesmo 200 voltas Esse daí acho que vai dentro do motorhome, né? E a caixa de zoopo, a gente volta onde? Vamos voltar pra casinha então, amor? Vamos pra casinha? Porque agora tá meio friozinho, né? A praia tá boa, mas bateu o ventinho Ficou frio e aí vamos pra casa Vamos tomar um cafezinho? Aí vamos pra casa tomar um cafezinho? Ou quer tomar cerveja? Não, eu vou tomar um cafezinho, né? Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!